Opa, vela, segura, segura, vem o gole, Luiz Adriano, golou, bateu! Ativou dinheiro! E a posição do gole era legal, posição legal, posição legal! Pelo meio de atleta, tentando com missão, o gole foi levando, ele cruzou, Luiz Adriano bateu, salva dinheiro! Uau, me sou o pé! Quase o Verdão, por pouco o Verdão, tem que matar, lance assim, tem que cravar, não pode perder! Furou o Flamengo, então o Diego aliou para ver até o gole, para aparecer na cara do gol, chega a ser assustado, comeu de gole, ganhou, e aço da marcação para bater! Diego está o goleiro do Flamengo, que defesava, e que jogava do Rui! O gole dominou, foi levando, fez a pista em cima do Gerson, trouxe para a direita, de um passo, bateu, defesada do Diego Alves! O Gerson ganhou, o Gerson ganhou, jogava da pista, pediu, não tem ninguém, abre para o Henrique, na ponta, apareceu, vai bater o gol, é perdão! O Gerson ganhou, o sol para a perna direita, bateu, o goleiro do Palmeiras foi, tocou na bola, ficou com o escanteio, escanteio do Bengão! O Gerson está ali, um bolo de chocadorizador, levantou o palarão, passa a bola do céu, ué, é perdão, pega, ué, é perdão de gol! Foi o Rodrigo Caio, que fez a defesa, e o Rodrigo vai lá, ele brinca com o Aderson, ele está brincando que a defesa foi incrível do Aderson! O Rodrigo Parado, o empurrão dele para lá, ué, louco! Que defesa no cabeceiro do Rodrigo Caio! Levanta, ele para a esquerda de Aguave, para a frente, para a casca, ele está para o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, a marcação, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Neidich, já fez a pista, põe na frente, lá vai Bruno, empate a área, cruzou, chega a pé, o Gerson, o Gerson! O Gerson, o Gerson, o Gerson! O Gerson, o biteiro! O Gerson! O Gerson! Boa, olha... É a disparção! Me acertou! Mor influence! O Bruno Henrique matou a zaga do Palmeiras, ele pintou o Gabriel, pintou o Luan, levantou para o fundo, em alta velocidade, cruzou de pé até esquerda, aí chegou, quase que de caminho, o Pedro, o arrezeleiro do Flamengo, e bota para frente o gol, estava maduro, estava maduro, imerecido com o Domingão, imerecido com o Domingão, o Domingão, Pedro, Palmeiras a zero, e agora o Everton, para toda a gente do Domingão do Brasil inteiro, o Pedro, e para o Maio Dengen, e esse gol, esse gol vai mais do que gol, vai com a casa de raça, de vibração, um gol com uma cara de Cimento 7N, Cimento 7N, Vai, vai do que forte, é a Forgasso!